M-Kids Que som é esse Liz? Ajude a Liz a identificar esses sons e se divirta com ela nesse jogo. Você está pronto? Então vamos lá! Que som é esse? Isso mesmo, é um cachorro. Ele é muito fofo, não é mesmo? Que som é esse? Você acertou! É uma cabra. Que som é esse? É um pássaro. Você canta muito bem passarinho. Que som é esse? Bom trabalho. É um cavalo. Você gosta de andar a cavalo? Pois eu adoro. Que som é esse? Que som é esse? Você acertou. É um galo. Isso mesmo, não deixe ninguém dormir por aqui. Que som é esse? Você acertou. É uma vaca. Que som é esse? Muito bom. É um porco. Que som é esse? Isso mesmo. É um pato. Corre para nadar na lagoa. Que som é esse? Você acertou. É um gato. Você está pronto para a última pergunta? Então vamos lá. Que som é esse? Você acertou. Você acertou. É uma galinha. A Liz adorou a sua companhia durante esse jogo. E não vê a hora de te encontrar de novo. Tchau para vocês e até breve. Se inscreve. Mkids. Se inscreve no nosso canal. Tchau!